Flash está entre nós e tem muita gente falando que ele é o melhor filme da DC Melhor do que Cavaleiro das Trevas, Cavaleiro das Trevas e Suge, Batman vs Superman Que não é muito difícil ser melhor do que aquele filme né Mas você acha que é melhor mesmo? Pra quem já assistiu aí, ontem foi a estreia E quem teve a sorte de assistir uma pré-estreia numa cabine de imprensa Fica comigo que depois da vinheta a gente não vamos analisar esse filme Vamos bater um papo de fã para fã Pra onde estamos indo? O melhor lugar da terra Fala galera, eu sou o Adriel e está no ar mais um Faladril E quem não assistiu o filme ainda, fica tranquilo Esse vídeo aqui não vai conter spoiler nenhum E aí, é o melhor filme da DC? 95% de aprovação no Rotten? Será que isso está de bom tamanho ou foi exagerado? É melhor do que Cavaleiro das Trevas como muitos estão dizendo? Cara, na minha opinião Tem pontos que eu não vou saber falar qual é melhor Eu como fã de quadrinho eu gosto de coisas megalomaníacas Cara, viagem no tempo, tudo que tinha nesse filme ontem E o Cavaleiro das Trevas não, é um filme mais pé no chão Claro que em questão de atuação com o Christian Bale e o Heath Ledger Você não pode botar na balança com o Michael Keaton e o Wesley Miller Mesmo os dois sendo dois puta atores Então a gente vai bater esse papo aqui E no final do filme eu vou dar minha nota e vou falar Qual pra mim é o melhor filme da DC? Então vamos começar falando do primeiro arco do filme Que envolve uma cena de acidente com bebês recém-nascido Que, mano, esse filme passou por vários diretores Antes de chegar até o Andy Muscat, o que é o diretor final desse filme A versão dele que está no cinema Mas o quanto desse filme é só dele? Eu acho que não é muito, né? Esse filme foi anunciado há nove anos atrás Eles tiveram muito tempo pra fazer roteiro Pra imaginar CGI Pra mudar cenas Muita coisa eu acho que foram mudada ali E você vê que esse filme não tem muita coisa Do novo DCU do James Gunn Eu acho que pouca coisa ali vai ser aproveitada Uma coisa que eu não gostei já na primeira cena É aquele estilo de corrida do Bale Que bota a mão na frente Eu acho aquilo muito paia, mano Eu prefiro a corrida do Bale e da série Mas a gente vai falar de CGI nesse instante aí Ela tá subindo E na primeira cena, nesse acidente O Andy Muscat Ele soube equilibrar muito bem O humor e o drama Não só dessa cena Como o decorrer do filme E sobre o Batman do Ben Affle Ele aparece já nessa primeira cena aqui Como aquela cena que ele tá no trailer E aí pra mim Cara, velho Que Batman do Ben Affle é aquele Eu tava tendo uma discussão ontem Com minha namorada, Ana Flávia Sobre qual é o nosso ator do Batman preferido Ela falou que prefere o Christian Bale Foi o Batman que ela tem mais nostalgia Porque ela começou a ser fã do Batman Assistindo o filme do Christian Bale Tá louco? Como pode colocar o Michael Keaton Na frente do Christian Bale? Ah, por favor Até meus poodles sabem que o Bale é supervalorizado E pra mim não Eu assisti desde o... Do Michael Keaton Eu assisti, era novinho Não lembrava muito Eu vi o Valquino Vi o George Clooney Vi o Christian Bale Cara Mas pra mim Ainda o melhor é o Affle Mano O Batman do Ben Affle Pra mim é muito bom Eu assistiria um filme solo dele Tranquilamente Me desculpem Eu não trouxe espada E por isso que pra mim Ele é o melhor Batman Cara Ben Affle é foda Todos concordamos que estamos preocupados com o Affleck Claro É lógico O que é que é um Affleck? Robert Pattinson Eu gostei do filme dele Mas eu tenho que dar um pouquinho mais de tempo Pra ele ver se Amor é esse coração duro de Batman É galera Desculpa o barulho aí Mas só que minha vez não Ou ela levou um corpo Não sei que porra Foi que a mulher Desde cedo Tá uma Maria Mendonça Pra lá Uma sofrência Uma choradeira Eu vou lá ver como que ela tá Se ela tá E vamos para o segundo ato do filme Que é aonde aparece o Batman do Michael Keaton Que cara Toda vez que ele aparece em tela Ele rouba a cena Não importa se tá os dois Flash lá Se tá Supergirl Se tá o Zod Quando ele tá em cena Você só presta atenção nele Porque o cara é foda Mano Você tem que assistir esse filme Cara E eu gostei também muito Da explicação Que eles dão Sobre o multiverso Sobre as linhas paralelas A viagem no tempo Que eles explicam De um jeito Quem assistiu a série do Flash Sabe que lá Eles explicam De um jeito Que você entende Mesmo você não entendendo De teoria quântica De multiverso Disso Mas o O Batman do Michael Keaton Ele usa dois macarrões Pra explicar As ramificações do tempo Pra explicar A bagunça que o Belly fez Lembrando também Que o Belly descobre Nesse filme A viagem do tempo nele Porque Como a gente sabe Ele voltou no tempo Lá em Na Liga da Justiça Mas foi na Liga da Justiça Do Zack Snyder E ela não é canônica Desse filme A canônica É a que foi pro cinema Então lá Que aquele bosta Do Josue Eddon fez Ele tirou aquela melhor cena Pra botar aquela cena ruim Do Kowalski Agora vamos para o terceiro ato do filme Onde a Supergirl Está mais imensa no filme E aí Adriel O que você achou da Supergirl Cara Eu gostei dela Ela é uma personagem Mais ancorosa Mas você entende Quem assistiu A animação Do Flashpoint Sabe Que aquele Superman lá Porque ele é amargurado Daquele jeito Cara O cara caiu na Terra E foi logo preso Ficou anos preso Pelos russos E que cena de ação Foda do Batman na rua É aquela que aparece no trailer Que ele está com a mãozinha E fala Tente não morrer Ela aparece Mano Que cena Vocês vão pirar no cinema E voltando aqui Sobre o terceiro ato do filme Cara A história Ela vai se desenvolver dali O Zod é um bom vilão Cara O Zod está ali Para fazer mover a história Nesse filme Para mim Não tem aquele vilão Que fala assim Cara Esse cara é o vilão do filme Mas a história se A história se rende Eu acho que muita gente Já sabia E já vazaram muita coisa Sobre quem seria O vilão do filme Que apareceu o Dark Flash Já saiu em Lego Em cenas vazadas Então não vou considerar Isso como spoiler Mas ele está lá no filme E Você vai saber quem é ele Você vai saber A história A origem dele E você vai ficar Caralho Que história foda Então o vilão do filme É a própria história A própria cagada do Belly O Belly na verdade É o próprio vilão De sua própria história Porque quem sabe O Belly já voltou Várias vezes no tempo E sempre cagou A linha do tempo E no filme Está mostrando agora No cinema Para a gente Pela primeira vez E eu vejo também Muita gente reclamando Do CGI do filme Cara O CGI está bom Está 100% Não está cara Não está 100% Mas quem é fã de verdade Eu vi o Peter Dando nota 4 Para o filme Por causa do CGI Cara Eu assisto Arrowverse Desde novinho Desde a primeira temporada Do The Railway Lá em 2009 A gente sabe Que CGI Não é essas grandes coisas Mas se a história Se sustentar 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 Porra Mas se a história Se sustentar Por si própria Ela vai carregar o filme Para quem é nerd Geek De verdade Você não vai se importar Só com Com o CGI do filme Eu vi muita gente Falando Ah esse filme é ruim Porque o CGI é ruim Cara Você não é fã de verdade Você não lê quadrinho Eu tenho aqui Esse quadrinho Do Exterminador Esse quadrinho de 2018 Quem lê quadrinho sabe Traço de quadrinho Nem 100% é perfeito Porque o CGI Tem que estar perfeito Para você ir assistir um filme Você como fã de verdade E nem só na DC Traço da Marvel Essa aqui É Vingadores nº 2 Confronto com o Guerrilheiro Cara Olha o traço Desse Homem-Aranha Quem Isso aqui Esse quadrinho É incrível O quadrinho do Exterminador Também é incrível Então você vai falar Para mim Que você não vai assistir filme Por causa de CGI Ah vá pra merda Me alterei Me alterei Foi mal Cara Eu falando sobre o filme do Peter Cara o cara deu 4 para o filme Mano Peter Por favor Eu sou seu fã Eu me inspiro muito em você Mas eu acho que o dinheirinho da Warner Não caiu para você falar bem desse filme Que não tem condições Do tanto de coisa Que você falou mal dele não Até o PeeWee Cara Que o PeeWee reclama de tudo Ele falou bem do filme Galera Não vai pela onda de youtuber famoso Porque youtuber Eles ganham dinheiro para falar bem Então Eu só falo isso Vai no cinema Assiste E tire suas próprias conclusões Minha nota final para mim do filme De 5 Eu dou 5 para ele Eu saí feliz do cinema Eu quero sair desse jeito Feliz As participações especiais Vai lá cara O último ato do filme Que tem de participação boa Não é brincadeira Tem gente que também me perguntou ontem E o que isso Afeta para o futuro da DC Mano Esse filme já tem muito tempo aí Então o James Gunn Praticamente não conseguiu Acho que mexer em quase nada Praticamente não Ele não mexeu em quase nada É só esperar o próximo filme Que eu acho que vai ser O Superman Legacy Que ele vai fazer Que vai abrir esse novo DCU E vamos ver o que vai ter Nesse futuro da DC aí E esse filme para mim É um dos melhores filmes da DC Ele fica ali ó Palha palha com o cavaleiro das trevas Eu cheguei no cinema Eu cheguei no cinema Com o hype lá em cima Eu saí com o hype lá em cima Não foi igual o Homem-Formiga Quanto o Mania O Thor, Amor e Trovão Que eu fui com o hype lá em cima A Thor era o Doutor Estranho também No Multiverso da Loucura Isso aí Porra que filme ruim cara Principalmente o Homem-Formiga e o Thor O Multiverso da Loucura Ele se sustenta por si próprio As coisas saíram do controle Pra você que gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Escreve pra mim o que você achou do filme A gente vai bater esse papo legal nos comentários Vai lá no meu Instagram A gente abre uma live Pra gente debater ao vivo Tia, larga o TikTok e vem pro YouTube Valeu galera Até a próxima Vai ter vídeo com spoiler